Salve, salve, Sebiano do primeiro ano. Tudo tranquilo? É isso mesmo, cara. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos trabalhos. Lembra que em aulas anteriores nós trabalhamos o que? Equações, inequações, funções do primeiro grau, produtos notáveis. E agora vamos dar continuidade, meu aluno do primeiro ano. Vem comigo. Hoje nós vamos trabalhar a aula 13 e 14. Qual é o assunto? O assunto é porcentagem. Um assunto que está em todo o nosso dia a dia. A gente encontra a porcentagem nos noticiários, falando de economia, de gráfico, de tabela, na saúde, na agronomia. Em todos os setores, tu tem o encontro da porcentagem. Então, o que que vem a ser a porcentagem? Vem comigo. A porcentagem nada mais é do que toda a relação, toda relação que equivale a 100%. tá? Pega essa definição. Essa definição é ampla, tem outras definições, mas essa é muito válida. O símbolo da porcentagem é esse cara aqui, ó. O porcento, esse travessãozinho e esses dois pontinhos. Isso aqui tu encontra em todas as calculadores, quando tu tá operando lá no teu computador, tá? Tu tem esses símbolos de porcento, da porcentagem. Vamos ver alguns exemplos. A porcentagem, ela pode vir na forma fracionária, que eu tenho aqui, ó. 1 sobre 100, 2 sobre 200, 3 sobre 100 e 4 sobre 100. Então, professor, o senhor tá me dizendo aqui toda... eu posso dizer que uma fração de denominador 100 é uma porcentagem? Pode, tranquilo. Então, vem comigo aqui, ó. 1 sobre 100, eu posso dizer que é a mesma coisa que 0,01. Ou, simplesmente, 1%. É minha porcentagem na minha forma fracionária, decimal e na forma de porcento. O 2 sobre 100 é a mesma coisa que 0,02. Ou, simplesmente, 2%. O 3 sobre 100, 0,03. Ou, simplesmente, 3%. E, assim, vai fazendo sucessivamente. O 4 sobre 100, 0,04. Ou, simplesmente, 4%. Preste atenção, que agora tem uma modificaçãozinha, ó. Vou dividir novamente aqui, ó. Se eu divido, esse cara fica 0,2 ou, simplesmente, 20%. É só tu dividir. 20 dividido por 100, que dá 0,2, que corresponde a 20%. 30 sobre 100. Aqui, ó. A mesma coisa que 0,3, que corresponde a 30%. Professor, e se fosse assim, ó. 25 sobre 100. Ah, isso é bem tranquilo. A mesma coisa que 0,25. Ou, simplesmente, isso mesmo. Meu caro aluno. 25%. Certinho? Então, é isso. Olha só. Além dessas representações na forma fracionária, decimal e percentual, eu tenho algumas representações básicas muito importantes. Relevante para tu aplicar no teu dia a dia. Tá aqui. Algumas relações. Na forma da adição, 20% mais 30%, que corresponde a 50%. Também tem a multiplicação. 20% vezes 30%. Cuidado. Aqui tu vai fazer assim, ó. 20 sobre 100 vezes 30 sobre 100. Certo? Meu amigo, tora um zerinho aqui com um zerinho de baixo. Torou novamente. Multiplicou, dá 6. Multiplicou, dá 100. Quanto tu divide isso aqui? Dá 0,06. Isso corresponde a 6%. Muito massa, galera. Bem tranquilo? Então, olha isso aqui. A porcentagem, ela também pode vir na forma de potenciação. Lembra de potenciação? Tu tem a base e tu tem o expoente. Base e expoente. Lembra daquela brincadeirinha que eu fiz nas aulas anteriores? A base é o esposo e o expoente é a mulher. Quem é que manda? Sempre é a mulher, cara. Então, a mulher aqui vai mandar o esposo ser multiplicado por ele mesmo duas vezes. É assim mesmo que funciona. Então, fica 12 sobre 100 vezes 12 sobre 100. Na hora que tu multiplicar aqui, dá 144. É isso? E aqui, tu bota o 1 e só acrescenta os 4 zeros. 4 zerinho. Olha o zerinho. Na hora que tu divide isso aqui, fica 0,0144. E em porcento? Como é que representa isso? Isso mesmo. 1,44%. Fechou. Certo? Ela também vem na forma de radical. Olha só. Raiz quadrada de 144%. Porcento. Isso aqui, tu tem de reescrever a raiz. Reescrevendo. E fica 144. Se é porcento, tem que ser dividido por 100. Isso aqui dá 12. Raiz quadrada de 144 é 12. E raiz quadrada de 100 é 10. Se tu dividir, vai voltar uma vírgula. 1,2. E em porcento? Cuidado! Ia te pegar, mas é isso mesmo. 120%. Bem tranquilaço. Certo? E o 64, como é que fica? Novamente. Abre a raiz. Fica 64 dividido por 100. Quanto é a raiz quadrada de 64, meu amigão? Isso. 8. E a raiz quadrada de 100? 10. Se tu dividir, dá 0,8. E isso corresponde a quanto? Presta atenção, cara. Isso mesmo. 80%. Certo? Essa primeira parte nós fechamos. Agora, olha só. Eu falei dessa parte demonstrativa, mas as questões que caem no teu dia a dia e no Enem são questões mais contextualizadas. A gente falou da parte operacional. Então, galera, segura um pouquinho aí que eu vou passar dois exercícios para a gente colocar isso em prática. Primeiro ano. Então, tá. Como eu combinei com vocês, eu preciso de uma questão contextualizada para mostrar de fato como a porcentagem está no nosso dia a dia, né? Então, vem comigo aqui. Eu trouxe uma questão da nossa amiga PUC-Rio. Então, diz assim, ó. João recebeu um aumento de 10%. Com isso, seu salário chegou, passou a receber a R$ 1.320. O salário de João, antes do aumento, era de... Então, olha só. Vamos desenrolar aqui, ó. João recebia um salário. Um salário. Antes do aumento. Esse salário antes do aumento, eu não sei. Eu só sei que teve um aumento de 10%. Então, eu vou chamar esse salário de X. Certo? E esse salário, antes do aumento, ele correspondia a 100%. Certo? Que ele aumentou para 10%, mas eu não sei quanto é esse salário. Mas antes eu sei. O salário era X e ele recebia 100%. Tá? Só que teve um aumento de 10%. Com esse aumento de 10%, olha só quanto é que passou a valer o salário do cara, ó. O salário passou a ser R$ 1.320. Então, o R$ 1.320, que é o salário atual dele com aumento de 10%, não é 100%, é 110%. Esse aqui é o valor de 110%, e eu quero saber o salário antes desse aumento de 10%. Fiz a regrazinha de 3, porcento debaixo de porcento, salário debaixo de salário. Agora é só fazer, ó, o cruz credozinho, ó. Esse cara multiplica aqui, cruzado, e esse multiplica aqui. Então, 110 vezes X, 110X. 1.320 vezes 100, então tu repete o 1.320. Coloca os dois zerinhos do 100, ó, do lado, ó. Zero e zero, ok? Vamos torar um zerinho aqui e torar um aqui. Ficou 11X é igual a 13.200. Vamos fazer essa divisãozinha aqui no canto. Fica 13.200 dividido por 11, tá? Eu começo, dá por 1. Uma vez 11, 11. Para 13 sobra quanto? 2, ok. Boto 2 e abaixo esse 2 aqui, olha. Agora deu tranquilo, ó, dá por 2. 2 vezes 11, 22. Para 22, nada. Olha só aqui. Sobrou esses dois zerinhos aqui, ó. Coloca aqui, ó. Pronto. Então, antes do aumento, o salário do João era de 1.200 reais. Certo? Bem tranquilo a questão. Se tu quiser observar se essa questão tá certa, quanto é 10% de 1.200? 120, né? E 120 mais 1.200, dá certinho o valor. 1.320. Viu com uma questãozinha? É dessa forma que vai ser cobrado no Enem. Eu vou dar mais uma explicaçãozinha pra ti. Eu vou apagar essa questão e fazer mais uma. Mais, tu entendeu? Vem cá então, olha só. Certinho. Então, vamos lá para o nosso exemplo 2. Pra ficar bem qualificado. Ó, exemplo 2. Eu não vou colocar texto não. Vai ser mais verbal. Vamos dizer que o Felizberto, o meu amigo Felizberto, ele vai no shopping. Ele vai no shopping, ele quer comprar uma camisa do Flamengo, do Gabigol. Tá? Essa camisa, ela custa 250 reais. Olha só o preço da camisa. 250. Só que o Felizberto, ele fez uma economia, me encontrou, me só tem esse valor aqui, ó. 200 reais. Tá? Ele foi no shopping, visitou uma loja e encontrou ela de 250. E visitou várias lojas, só tinha o valor de 250. Felizberto, triste, tá? Tá saindo lá do shopping. Quando de repente ele olha lá na saída do shopping, uma loja lá. Pronto. Camisa do Flamengo, exclusiva do Gabigol. 250 reais. Só que com desconto. De 20%. Porra, tem um desconto de 20%. E aí o Felizberto vai começar a fazer contas. Será que dá para o Felizberto comprar essa camisa com apenas 200 reais que ele tem? Vamos lá. O que foi que o Felizberto fez? Ele fez o seguinte, ó. 250 corresponde a quanto? 100%. E 20%, que é o desconto, corresponde a X. Vamos ver se o Felizberto dá de comprar essa camisa. Novamente, multiplicando cruzado. 100X. Multiplica cruzado novamente. 250 vezes 20. Olha só. Vou cortar logo esse zerinho aqui, com esse zerinho aqui, esse aqui, com esse aqui. Olha só como foi muito fácil. E o desconto é de 50. 50 reais. Cara, o Felizberto teve uma sorte danada. Será que agora dá para ele comprar a camisa? Dá, cara. Olha só. Dá certo para ele comprar a camisa, porque a camisa agora vai passar a custar quanto? 200 reais. Porque era 200 menos os 20. Tá, eu posso fazer essa questão de outra forma? Posso. O Felizberto ainda ficou na dúvida. Então, olha só. Minha camisa estava custando 200 reais. Certo? Esses 200 reais correspondem a 100%. Só que na loja que o Felizberto procurou, estava dando um desconto de quanto? De 20%. Então, ele vai pagar quanto pela camisa? Não é 100%. Ele vai pegar o 100% menos o 20%. Então, o Felizberto vai pagar pela camisa apenas 80%. Então, vamos lá. Vamos botar aqui 80% para o Felizberto. Vamos ver se dá certo. Novamente, multiplica cruzado aqui. Dá 100x igual a 250 cruzado novamente, galera. Cruz credo. 250 vezes 80. Certo? Vou cortar novamente aqui para ver se dá certo. Um zerinho daqui, um daqui, um daqui e um daqui. Se tu multiplicar aqui certinho, dá 40 e aqui dá 16. Um 4? 200. Tranquilasso. Mas o Felizberto ainda não está contente, cara. Como é que eu posso fazer de outra forma para ele ter certeza? Eu pego rapidinho o 250 e vou multiplicar o 20% que eu te falei na questão. É a mesma coisa que 0,2. Então, multiplicado por 0,2. Aqui dá 0. Aqui dá 10. 4 e um 5. Cortou. Está aqui, cara. O Felizberto fez a conta de três formas. Multiplicou na forma decimal. Multiplicou tirando os 20%. E multiplicou de uma forma que ele já chegava no valor da camisa. Se tinha um desconto de 20%, ele não ia pagar 100% pela camisa, e sim 80%. E já deu o valor direto. Entendeu? A porcentagem é muito interessante, cara. Tem vários caminhos e é só contextualizar que você vai chegar lá. Meu amigo do primeiro ano, agora eu tenho uma tarefinha para você. A tarefa complementar e a máxima, tá? Um abraço e valeu! Tchau, tchau.